Fala galera, o que tá falando o Jô? Passando pra esclarecer uma situação que aconteceu comigo ontem. Deixar bem claro que eu saí do clube aqui, depois que eu cheguei do jogo Rio de Janeiro, passei no posto de gasolina, abasteci meu carro, entreguei a camiseta pra um amigo meu que já tinha me pedido, amiga dele foi buscar, entreguei pra ela e fui pra casa. Então, tá tudo bem tranquilo, hoje pela manhã eu vim aqui, fiz meu compromisso, meu jornal nativo, estou voltando pra casa novamente e a vida segue, tá? Quero deixar bem claro, muita gente falando um monte de coisa, a gente fica muito triste com isso, mas na verdade tá aí, tá gente? Agradeço por tudo, Deus abençoe a todos, vai com isso, quarta-feira tamo aí.